Música Cara, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você correu atrás para chegar nesse dia e você vê tudo pronto. O que Deus falou para a gente aconteceu. Que Ele ia suprir todas as cruzes. A gente não precisou comprar nada. Ele cabeçou e tudo aconteceu dessa forma. E olhar lá para baixo, ver tudo pronto, mostra quanto Deus é fiel para a gente naquilo que Ele falou no tempo passado. A gente se conheceu na África e a gente muito esperou. Depois de dois anos, quase dois anos, está se realizando um sonho. Então, o meu corpo dela é maior ainda que o de Deus. O de Deus está se compreendendo. A alegria, estar com amigos, estar com familiares, não tem preço. É muito surreal isso que você vai ficar pensando. O quanto Deus é fiel. E ao seu lado eu vou estar. E ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar. O meu coração junto para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir sua voz. O que será que o meu Deus nos ama? Quando criou você. O que será que o meu Deus nos ama? Acho que ele estava pensando em mim. Porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. O que será que o meu Deus nos ama? Agradecer ao nosso pai. O que será que o meu Deus nos ama? O Senhor